Eu não tenho saída, não sei o que fazer para ganhar um dinheirinho, não tenho ideias, trabalho tá difícil, eu não tenho dinheiro para fazer uma guia, tá certo? Tá tudo difícil, as portas estão fechadas. Eu vou trazer aqui apenas uma ideia para você ganhar dinheiro, sobretudo agora no final de ano. Então, busque plantas para você estar vendendo. Que plantas? Coqueirinho, palmeirinha, plantinhas de vasos pequenos, certo? Mudinhas de plantas. Faça mudas de plantas e venda. Aonde? Nas feiras. Bote num carrinho de mão, saia vendendo nas ruas, nos bairros. Tem pessoas que gostam de mudas de plantas e compraria se você passar, oferecer uma mudinha em um vasinho. Essa é uma das ideias que eu acho, assim, fantástica. Porque isso vai depender da natureza, tá certo? Terra, uma muda. E onde você vai achar essas mudas? Peça. Peça quem tem plantas, tá certo? Faça várias mudas. Só que planta, ela precisa de um tempo para ela desenvolver. Mas ela vai desenvolver. E você vai achar compradores para suas mudinhas de planta. Gostou da ideia? Se gostou, deixa o seu joinha. Beijo, até o próximo vídeo.